Música Mais um, dois Música Seja bom o seu E mesmo se eu não pensar Quero continuar Sempre vai começar Sem o que levar Quero sempre orar Vou nem trabalhar Muitas vidas Vai voltar Vai voltar 10, 10, 10, 10, 10 Torcer Eu tenho certeza que é o mais lindo Ele também concorda bem Então, se eu não consigo E mesmo se eu não pensar Quero continuar Sempre vai começar Sem melodia Quero sempre ignorar Mas vai ficar pareado Quando se dá para formar Porque o homem não costuma voltar Eu, vocês e quem chegaram